Há exatamente três meses, uma operação da Polícia Militar contra assaltantes em Foz do Iguaçu repercutiu em todo o nosso estado negativamente. Pelo fato do crime ter sido impedido, e sim, o crime não foi impedido, e um jovem de 19 anos acabou sendo morto. Nesse caso registrado ali em Foz do Iguaçu, disparos foram feitos contra ele, que não tinha nenhuma culpa. Era inocente. 90 dias depois, nós retornamos a este assunto aqui, porque nós conseguimos conversar com a mãe do rapaz. E nós cobramos também, junto da família, junto dos amigos e da sociedade, bem, uma resposta da polícia. A tristeza no olhar desta mãe jamais vai se apagar. Há três meses, o filho dela morreu pelas mãos de policiais militares que confrontavam assaltantes. Quando Ismael faleceu, nossa vida nunca mais foi igual. Todo dia eu choro, todo dia. Todo dia, não tem um dia que não lembro, eu não choro, porque a gente era muito apegada. Ismael Flores tinha 19 anos, era o filho do meio da dona Clair. Ele trabalhava como atendente numa loja de fast food, sonhava em cursar ciência da computação, e desde bem jovem, compartilhava tudo com a mãe. Aos 12 anos, contou que era homossexual. Ele era um bom filho, sempre foi, na escola mesmo. Sempre que eu ia, ele, na escola, o Ismael era na classe, na sala de aula dele, todo final de ano ele ganhava certificado de bom aluno. Trabalhador, trabalhava, respeitoso. Onde que ele chegava, ele cativava as pessoas. Um menino de muita luz, sabe? Ele, desde pequeno, já percebi que ele era diferente, né? Que ele era homossexual. Só que daí, com 12 anos, ele confessou com a própria boca dele, né? Ele sempre foi transparente. Eu também, com os meus filhos, sempre fui aberta, né? Sempre nós conversemos, não tem segredo entre nós. Dona Clair guarda em uma caixa os trabalhos que Ismael fez, depois que ele participou de um curso de artesanato. No dia 27 de abril, Ismael havia discutido com o namorado, e veio para a casa da mãe. Ele e o companheiro resolveram conversar e marcaram um encontro, que não chegou a acontecer. Ismael saiu da casa da mãe a pé, em direção à do namorado, a mais ou menos 2 quilômetros de distância. Nessa mesma hora, a polícia militar atendia uma ocorrência de assalto e estava atrás de dois criminosos. Uma câmera de monitoramento gravou quando Ismael andava pela calçada e descia à rua, em direção à casa do namorado, por volta da meia-noite. De repente, uma moto atravessou o cruzamento, perseguida por uma viatura policial. Na motocicleta, estavam os principais suspeitos do assalto. O piloto ergue os braços e se entrega, enquanto o outro, que estava na garupa, corre e desce à mesma rua que Ismael havia descido, cerca de 15 segundos depois. Outros policiais aparecem e vão atrás do suspeito. Nessa abordagem, morreu João Carlos dos Santos, de 34 anos. Segundo a polícia, ele estava com um revólver calibre .38 e ameaçou atirar nos policiais. Ismael, que estava perto, também foi morto, atingido por cinco tiros. Dona Claires chegou minutos depois do ocorrido e viu o filho caído na calçada. Na mesma hora me ligaram e eu fui lá. Eu acho que não deu cinco minutos para mim estar no local. Foi muito difícil para mim. No dia seguinte à morte de Ismael, a polícia civil apreendeu todas as imagens de câmeras de segurança das casas e comércio da rua onde ele foi morto e abriu um inquérito. A polícia militar também começou uma investigação interna e já concluiu o processo, que está sob segredo de justiça. Sete policiais envolvidos na operação continuam afastados das ruas. O Ministério Público requisitou a civil mais provas, como, por exemplo, o interrogatório dos PMs envolvidos na operação, exame de confronto balístico e até a reprodução simulada dos fatos, que deve ser realizada nos próximos dias. O que eu espero é uma resposta deles, né? Mais rápida, porque isso angustia, né? Acabaram com a minha vida. Eu tenho que lutar mesmo todo dia pelos outros, porque senão, se não tivesse eles, eu nem levantaria da cama. Tem dia que eu me esforço. Não é fácil.